Pronto, então a parte deste painel vai ser dedicada à implementação da vida independente em Lisboa, da experiência piloto à efetivação de um direito. A professora Silvia Portugal é doutorada em Sociologia pela Universidade de Coimbra, professora auxiliar da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, Feuque, investigadora do Centro de Estudos Sociais, do Núcleo de Estudos sobre Políticas Sociais, Trabalho de Desigualdades. O seu trabalho de investigação tem usado a teoria das redes para discutir as relações entre sistemas formais e informais de produção de bem-estar. Neste âmbito tem pesquisado sobre a importância da família no sistema de proteção social português, dando especial destaque ao papel das mulheres. Os seus interesses de investigação e pesquisa mais recentes centram-se nas temáticas da de ciência e da doença mental. Editou Cidadania, Políticas Públicas e Redes Sociais em 2011, doença mental, instituições e famílias. Os desafios das instituições de sinalização em Portugal, com Pedro Espanha e outros, da Almedina 2012, e Famílias e Redes Sociais, ligações fortes na produção de bem-estar à Almedina 2014. Sra. professora, faz favor, também é um prazer vê-la, de novo. Obrigado. Obrigada pela apresentação, primo, desculpa aqui pela troca. Eu vou despedir para não encontrar quando for o tempo, porque eu tenho aqui uns problemas de controle. Eu tenho o relógio aqui e não perdoe. Obrigada. Eu vou aqui tentar compartilhar a minha tela. que é sempre aqui um processo complicado nestes números. Peço desculpa. Então, aproveito aqui enquanto tento as questões técnicas para cumprimentar todos e todas. Agradecer os contributos até agora. Foi um debate muito animado e espero que nós agora, com os resultados do projeto, possamos contribuir para continuar esse debate. Nós trocámos aqui um bocadinho a ordem e optámos por fazer aqui este recorte, como dizem os colegas brasileiros, sobre a questão das relações e das redes sociais das pessoas com deficiência e o impacto aqui da vida independente. Isto porque, como nós vimos de manhã, a questão das interações sociais muito limitadas que nós constatámos no inquérito e também no conjunto de entrevistas que realizámos com os controles do projeto, que vão nos interrogar especificamente sobre o impacto da vida independente na vida destas pessoas. Portanto, eu vou mostrar que a vida independente aqui é a vida independente relativamente ao projeto piloto que nós analisamos no PECID e, portanto, hoje já tivemos longas discussões sobre o que é que será ou não será. Aqui, neste slide, na minha apresentação, de facto, quando eu falo de vida independente, quando falamos de vida independente, refere-se à experiência que tem participado neste projeto piloto que nós estamos a avaliar. E, portanto, o foco principal aqui da apresentação de entrevistas às pessoas que participam neste projeto, mas também aqui, no sentido de mostrar o inquérito, que já foi apresentado de manhã em as redes sociais, mas também para um conjunto bastante de entrevistas, 80 entrevistas que nós fizemos, apoiamos com apoio convencional, portanto, com participação neste projeto. E nós fizemos, optámos para fazer este reporte, exatamente porque constatámos um mundo de diferenças entre estas pessoas, estes dois grupos de pessoas que entrevistámos. E, portanto, temos aqui palavras de pessoas que se repetem à exaustão e que estão muito prontas para estantes. Portanto, nós encontramos as pessoas com apoio, o convencional, a questão do isolamento, a dependência, do controle, a ideia da prisão, que já hoje aqui começa a se apresentar algumas narrativas, o pardo, o medo e a insegurança. E encontramos do lado dos outros, a questão do autoconhecimento, da identidade, da autonomia, da independência, da liberdade, a construção de laços sociais. E uma palavra que é pouco sociológica, mas muito vivida, que é a ideia do sonho. O que não quer dizer que não exista também discurso de insegurança, eles hoje também já foram aqui partilhados por algumas pessoas, a incerteza faça o futuro, mas, de facto, aqui as diferenças são muito grandes entre uma realidade e outra. E aqui a questão do isolamento social, já foi falada de manhã, é motivada por múltiplos fatores, a acessibilidade, a dependência do apoio familiar, a falta de apoio formal, o controle parental e institucional. Portanto, os dados do inquérito que foram apresentados de manhã revelam isto muito, mas eu trazia-me aqui alguns certos que mostram algumas das questões que também já foram aqui faladas, nomeadamente aqui este primeiro de uma técnica relativamente à questão da amizade e das relações dos jovens com deficiência, que já se falou muito aqui na socialização por mar e na socialização por fósseis. Nestas crianças, os jovens estão muito, às vezes, afastados de sítulos profissionais muito largos e, portanto, estão confinadas a sítulos muito restritos, nomeadamente ao sítulo da família. E este é mais, é um, este, estou muito, só temos aqui 10 minutos, mas aqui há algum destaque, este é exatamente uma jovem que relata esta ideia de nunca ter, nunca ter um amigo, não é? E a questão aqui do isolamento, não é um isolamento social, mas é bom e sobretudo um momento em que atalia a questão das acessibilidades em Portugal. Este isolamento social também continua a ser ainda em 2020 uma questão de isolamento, não é? Portanto, as pessoas continuam confinadas a um espaço muito limitado e esta pessoa que nós temos aqui, este homem de 71 anos, diz que esteve 23 anos sem sair à rua, não é? Fechado na sua habitação, com a sua família, sem qualquer tipo de possibilidade de sair de casa. E, portanto, esta questão do isolamento é importante, por isso, mas que ela também propicia uma dependência do apoio familiar e também a questão do controle familiar. E hoje já foi aqui falada a questão da autonomia, como é que dá autonomia às crianças e jovens, e esta é uma coisa que é também bastante referida nas entrevistas, esta questão de os pais das pessoas com deficiência, os verem sempre como crianças e, portanto, há aqui uma dimensão de infantilização da vida das pessoas que é muito forte e a questão do dinheiro, por exemplo, que foi discutido hoje de manhã com alguns menores, é importante nisto. Portanto, controle familiar, controle parental e também controle institucional. No painel anterior, agora, falou-se muito aqui de instituições e diferentes perfis de instituições, mas, de facto, nós temos relatos e este nem sequer é o pior, em que se diz que a pessoa passou por um processo de institucionalização que ele qualifica como indigno e digno de filmes do Hitler, mas este não é, de longe, o pior relato que nós temos e, portanto, temos aqui situações relativamente ao controle das instituições sobre a vida das pessoas que, de facto, são muito marcantes e que são muito marcantes e que nos marcaram muito e que, de facto, nós queremos dar conta no relatório e nas publicações que vamos ter do projeto. E, portanto, há aqui um controle familiar que se cruza com o institucional e este aqui é um exemplo muito brutal que fala, por exemplo, do cruzamento deste controle em que uma técnica diz que na instituição onde ela trabalha há um processo de laqueação das trompas das raparigas, das mulheres, que é partilhado pelas famílias e conhecidos na instituição e, portanto, aqui há uma dimensão de violência, diria eu, e falou-se também muito atrás da questão dos direitos humanos, que é preciso nós termos em linha de conta e não podemos deixar de sobrinar. E, portanto, o que nós encontramos aqui do lado do apoio convencional são, de facto, termos muito negativos. A questão da prisão surge muitas vezes, é uma expressão muito utilizada, é uma expressão utilizada para as próprias pessoas, mas é uma expressão utilizada também para se referir aos outros. Portanto, aqui a dimensão relacional é também muito importante. Esta ideia de que a família está também presa e, portanto, aqui a ideia muito forte de que as pessoas muitas vezes sentem como um farto para os seus cuidadores. e depois a seguir a isto vem a questão do medo, o medo da morte, o medo também já alguém hoje deu o seu testemunho neste sentido, a ideia de, bom, o que é que me acontece quando os meus pais, quando é que os meus pais morrerem, quando os meus pais morrerem. E, portanto, as pessoas têm medo da morte, têm medo da institucionalização, o que diz muito da imagem das institucionalizações em Portugal, o painel anterior bateu isto, mas é importante nós pensarmos quais é que são, de facto, as imagens que predominam. E, de facto, isto é o que nós encontramos do lado do apoio convencional. Quando chegamos às entrevistas das pessoas participantes no projeto piloto, de facto, há toda uma mudança de vocabulário que nós encontramos e as palavras são todas outras, mudança, liberdade, escolha, autonomia, independência, relações, associativismo e, portanto, é um bocadinho sobre isso que eu gostaria de referir aqui só muito brevemente estes tópicos. E, portanto, esta ideia muito generalizada nas entrevistas do que é que mudou na vida das pessoas, as pessoas têm, de facto, termos muito radicais. E se nós pensarmos, e se nós hoje, na discussão da manhã, pensarmos no que é que é a vida independente e o que é que ela é em Portugal, e sendo aquilo que ela é, com as limitações que ela tem, mas isso eu deixo depois para o Fernando e para a Mónica, sendo aquilo que ela é, a mudança na vida das pessoas, elas avaliam-na, de facto, em termos, muito absolutos e, portanto, esta ideia de que tudo mudou, as coisas mudaram radicalmente, as pessoas sentem-se felizes, satisfeitas, realizadas, como aqui temos. E porquê? Bom, basicamente, quando nós vemos porquê, no fundo, é esta ideia simples, que o Rato também falava hoje de manhã, no fundo, as pessoas poderem fazer uma vida normal, dita normal, como diz aqui esta pessoa, e poderem, de facto, aspirar a ter aquilo que todos os outros têm, não é? Como diz aqui, um marido, uma casa, filhos, pessoas que são iguais a elas e que não são cuidadoras e sobre as quais elas não se sentem, de facto, um fardo. E, portanto, esta ideia do sonho, de poder sonhar com o futuro, de ter poder de escolha, é, de facto, absolutamente marcante no discurso que nós encontramos no discurso das pessoas. Esta ideia da liberdade e da autonomia é realmente muito forte e esta ideia de eu poder fazer aquilo que eu quero, quando quero, onde quero, com quem quero. E, portanto, há aqui esta ideia da autonomia e da independência, da liberdade, mas há aqui também a questão, não sei se vêem aqui o sublinhado neste discurso, mas a ideia das responsabilidades, ou seja, as pessoas sentem também que com esta forma de vida têm responsabilidades e querem assumir essas responsabilidades e, portanto, no fundo, isto está muito ligado a esta ideia de ser adulto, ter uma identidade adulta e abandonar este papel de infantilização de filho, de alguém que é cuidado e que é dependente. E, portanto, como em tudo o resto, esta independência e esta liberdade e esta autonomia são também relacionais e, portanto, isto implica liberdade para o próprio e implica também no discurso das pessoas liberdade para os outros com quem elas se relacionam, não é? Portanto, esta ideia de que os outros agora também podem escolher, que não é uma obrigação estar com eles, passear com eles, prestar cuidados, não é uma obrigação, é de facto uma escolha para todos. Portanto, esta ideia reflete-se em múltiplos exemplos e, portanto, aqui a questão de levar o namorado a casa, de receber quem quer, de poder fazer as coisas às horas que eu quero, que estes estratos que estão aqui são muito centrados na casa e, portanto, não nos podemos esquecer que a questão da habitação e da autonomia residencial é muito importante na construção desta liberdade e desta autonomia. E, portanto, aqui há um processo que é muito interessante de avaliar nestas entrevistas, que é esta ideia de que a vida independente também é um processo de autoconhecimento e de construção de identidade. que esta expressão de construir a minha bolhinha privada é, de facto, uma expressão muito interessante para revelar o caminho que estas pessoas fazem na construção de uma identidade que é uma identidade relacional. Mas, sendo relacional, é importante esta ideia do eu e dos outros, não é? O que é que muda aqui nestas pessoas relativamente aos seus espaços e às suas redes de relações, não é? As redes de relações em geral, os seus laços sociais, a relação com a família, a possibilidade das relações amorosas e também a questão da identidade das pessoas com deficiência, do associativismo e, por último, a questão dos assistentes pessoais. E, portanto, esta ideia de só, mais uma vez, das redes relacionais, de poder ter conversas banais sobre a vida banal com todas as pessoas, poder fazer, estar com os amigos, sem ter que pedir licença a ninguém. E o reconhecimento de que, e isso já se viu hoje ao longo do debate, de que aqui em Portugal estas coisas continuam a ser, como aqui dizem, um acontecimento do outro mundo, um acontecimento extraordinário, não é? Portanto, esta ideia de que há aqui um grande processo de luta ainda, eu vou passar por cima disto. E, portanto, aqui a questão, aqui a questão da família e como é que isto permite libertar o próprio dos laços familiares, mas também libertar a família. Mas, aqui uma questão que é muito interessante e que tem a ver com o em Portugal ser extraordinário, não é só para o conjunto da população, isto tem a ver também com as resistências no interior da família face à construção da vida independente. E os discursos das pessoas dão conta disto, não é? Da dificuldade que as famílias, os pais e as mães, sobretudo, têm em aceitar a ideia de vida independente, ou se quiserem, não tanto a ideia de vida independente, que acho que com isso toda a gente concorda, mas a ideia e a figura do assistente pessoal, da assistente pessoal na vida das pessoas e, de facto, as pessoas reconhecem que isto é difícil, que as resistências, e nós constatamos isso, que as resistências no interior das famílias não são de menos importância. E, portanto, aqui todos os mundos que se abriram às possibilidades das relações amorosas, esta ideia de eu posso começar a falar de casamento, eu posso pensar em ter os filhos num futuro muito próximo, e, portanto, isto é muito curioso relativamente àquilo que foi o início e o fim deste projeto, nós entrevistámos as pessoas no início do projeto e depois, agora, passado uns tempos, e é muito interessante ver nestes diferentes momentos como é que se foram consolidando as expectativas, não é? E esta dimensão relacional dos projetos de uma família autónoma, de conjugalidade, de fecundidade, esta evolução é, de facto, muito interessante. E, depois, aqui esta dimensão das pessoas como eu, não é? Nós temos estado aqui a falar sempre de nós não queremos diferenciar e não queremos, o que todos nós queremos é que não haja diferenças entre as pessoas com deficiência e as outras, e as pessoas sem deficiência, mas aqui é muito curioso também esta ideia de que só com este projeto é que muitas pessoas puderam contatar com pessoas com deficiência. Portanto, aqui a construção de um nós coletivo que é bastante importante, não é? Que é importante também no sentido das pessoas poderem lutar pelos seus direitos, construírem laços sociais, construírem laços de ativismo e, portanto, estes relatos são muito interessantes, há aqui uma relação entre este autoconhecimento e construção de identidade e a construção de laços sociais com pessoas com os mesmos interesses, com os mesmos problemas que se unem também aqui no ativismo. Portanto, isto é dado conta nos discursos das pessoas, como é que as pessoas constroem o nosso coletivo, como é que são mais autoconscientes do seu papel na sociedade, dos seus direitos e do modo como devem reivindicar esses direitos. E, finalmente, aqui muito brevemente são umas notas finais, porque penso que o Fernando e a Mónica falarão disto, a questão dos assistentes pessoais, que é uma questão complexa, ou seja, há aqui a questão da integração destas pessoas na vida das pessoas e na vida familiar e as resistências, que eu já falei. A questão da relação das pessoas com os seus assistentes pessoais, a relação que estes assistentes pessoais têm com os outros e o impacto que têm na vida relacional. E, portanto, há aqui muito este reconhecimento de que, como diz aqui, é muito difícil em Portugal meter uma pessoa estranha na dinâmica familiar e, portanto, muitas pessoas revelam esta dificuldade em integrar esta figura no seio da família. E depois há aqui esta procura, que é muito interessante, que eu acho que é uma questão muito interessante, que é, e que nós queremos explorar também com mais atenção nos produtos finais do projeto, que é que tipo de relação é que eu devo estabelecer ou que me é pedida que eu estabeleça com a minha assistente pessoal. O que é que é isto de uma boa relação, quem é que é esta pessoa, qual é que é o lugar desta pessoa na minha vida. E, portanto, há aqui esta ideia da relação com os outros, como é que a assistente pessoal permite libertar as pessoas dos laços familiares, não é? Esta curiosa aqui da... a minha namorada mandava-me mensagens e era a minha mãe a responder, portanto, as dificuldades que isto levanta à manutenção de uma relação é autoexplicativo e como é que agora isso pode ser diferente, não é? E depois esta questão de... as pessoas perceberem, são resistentes, mas depois as pessoas acabam por perceber, as famílias acabam por perceber as vantagens da integração dos assistentes pessoais na vida da pessoa com deficiência e familiares. E aqui as questões que as pessoas relatam, que é muito interessante depois discutir, se quiserem, e estão algumas pessoas presentes que são assistentes pessoais, para além dos que eles o fluem da assistência pessoal, e esta questão das complicações, não é? Das complicações e o que é que eu posso pedir à minha assistente pessoal, o que é que eu não posso pedir à assistente pessoal. E, portanto, termino aqui esta parte com este destrato que é bastante interessante, é longo, mas daquilo que exige também às pessoas com deficiência, a integração desta figura nas suas vidas. Estou mesmo a terminar, não sei se... Tentem cumprir os meus 10 minutos, não sei se consegui. Só que, para finalizar, este destrato relata de facto o que é, por exemplo, a intervenção da assistente pessoal numa dinâmica conjugal e na partilha de trabalho doméstico e, portanto, o que isto implica lá está no autoconhecimento e na autoreflexão das pessoas. E, portanto, há aqui uma expressão muito interessante que eu acho que, de facto, mostra os desafios mais subjetivos do que é que é a vivência desta experiência, em que a pessoa diz, não houve um dia em que eu não tivesse que refletir sobre a minha assistência pessoal, quando eu, às vezes, só queria ser uma pessoa comum. Portanto, esta exigência que este processo também levanta para a vida das pessoas e que nós não podemos esquecer. E era isto. Obrigada. Peço desculpa se perturbei aqui no microfone. Obrigada pela vossa atenção. Espero não ter aqui abusado do tema. Eu é que agradeço, em nome dos ouvintes e dos participantes. Vamos agora passar à doutora Bódica Lopes, que é doutorada em Sociologia para a Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e mestre em Políticas Sociais pela mesma instituição, investigadora no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, no Núcleo de Políticas Sociais, Trabalho e Desigualdades, leciona no curso de pós-graduação em Economia Social Cooperativismo, Mutualismo e Solidariedade, e a convite em diversas entidades curriculares do mestrado de Intervenção Social, Inovação e Empreendedorismo e da Licenciatura em Sociologia. Membro individual da rede EMS, Emergency of a Social Enterprise in Europe, com tese no doutoramento sobre avaliação nas organizações do terceiro setor, tem desenvolvido investigação e assessoria científica no domínio da concepção, implementação e avaliação de políticas sociais e projetos sociais. A sua investigação tem focado no papel do terceiro setor no desenho e implementação de políticas sociais de igualdade de género e na avaliação e mediação do desempenho e impacto enquanto mecanismos de prestação de contas e de aprendizagem organizacional. Atualmente é coordenadora local do projeto europeu Supera, supporting the promotion of equality in research and academia, com o objetivo de implementar planos de ação para combater as desigualdades de género no mundo académico. Sra. doutora, faz favor. Muito obrigada. Começo por agradecer aqui a presença hoje, agradecer a vossa participação, que temos casa cheia, dois anos depois mais pessoas do que estavam no colóquio, no colóquio que teve lugar de forma presencial, é com um gosto que simpo aqui a casa cheia. Eu fui apresentada em primeiro lugar, mas na verdade quem vai abrir as possibilidades desta apresentação é o Fernando, a quem eu passava a palavra, para depois passar então a desenvolver a metodologia de avaliação do CRI e do projeto piloto. Ok. Bom, mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Vejo que ainda existem, temos uma plateia de resistentes, o que revela que o debate está a ser interessante e está efetivamente a ser produtivo também para as pessoas. Este segundo painel visa precisamente refletir sobre a implementação do projeto piloto de vida independente em Lisboa. A Silvia fez um pouco esta transição entre o trabalho que nós fizemos no eixo 2 do projeto, isto é, pessoas com apoio convencional, pessoas que têm apoio do tipo convencional em Portugal e as pessoas que estiveram integradas no projeto piloto que é o trabalho do eixo 3. Eu e a Mónica vamos centrar-nos apenas na análise, fazer a avaliação final da implementação do projeto piloto de vida independente de Lisboa. Só dizer brevemente que este projeto teve início a 3 de dezembro de 2015, foi desenhado pelas pessoas da Câmara Municipal de Lisboa, nomeadamente pelo arquiteto Jorge Falcato, que está hoje aqui connosco, foi um dos grandes mentores deste projeto. Foi um projeto que foi debatido largamente antes de ser iniciado, portanto ele teve uma duração inicial de ser, o objetivo era testar, precisamente enquanto projeto piloto, testar a possibilidade da vida independente para pessoas com deficiência no nosso país e a Câmara de Lisboa teve aqui um papel de charneira em trazer a vida independente para Portugal e efetivamente procurar influenciar desta forma também as autoridades portuguesas, quem tem poder para legislar nesta área e para desenvolver os projetos que temos atualmente. Este projeto, como eu disse, tinha uma duração prevista de cerca de dois anos, exatamente, tinha um término previsto para 3 de dezembro de 2017. O que aconteceu foi que houve, por um conjunto de razões que nós vamos explicar mais à frente, este projeto tinha ainda verba disponível para pagar um número de horas avultado e foi pedido o prolongamento inicial à Câmara para o ano de 2018 poderem utilizar essa verba. Esse prolongamento foi aprovado, mas o projeto, dado que o SCAVIS, o movimento MAVI foi, entretanto, lançado e os SCAVIS estavam a iniciar as suas atividades. O projeto acabou por ser depois prolongado ainda por mais um ano, até dezembro de 2019. Portanto, isto é um pouco o historial deste projeto piloto, só para vos fazer este enquadramento. Portanto, aqui estamos a falar do projeto piloto de vida independente, aquilo que nós vamos designar aqui por PPVI, e que não tem exatamente as regras que têm dos SCAVIS, que nós já falamos ao longo do dia. Só apresentar-vos brevemente o nosso plano para esta apresentação. Em primeiro lugar, é aquilo que eu acabei de fazer, que era apresentar o projeto piloto de vida independente. De seguida, a minha colega Mónica vai falar um pouco da metodologia de avaliação que nós utilizámos no projeto. Ela depois, num terceiro ponto, faz a análise dos processos de implementação e operacionalização do PPVI. E depois eu voltarei à palavra e apresentarei a análise dos impactos do projeto ao nível dos participantes no projeto, das assistentes pessoais, da família e da própria sociedade. E depois falarei um pouco sobre a sustentabilidade desta iniciativa. Mónica, passava novamente para ti. Então, eu passava a apresentar um pouco aquilo que foi a metodologia de avaliação do PPVI, e não do modelo de vida independente, mas apenas do projeto piloto de vida independente. E, portanto, a avaliação decorreu em dois momentos, um momento de avaliação intermédia e, agora, um momento de avaliação final. O momento de avaliação intermédia incidiu sobre aspectos de concepção, operacionalização e realização e de efeitos intermédios, enquanto o momento de avaliação final incide, sobretudo, nos impactos, nos efeitos do projeto e das suas possibilidades de sustentação, para além do período da sua duração. No fundo, o que mais importa são os benefícios trazidos pelo projeto e a sua possibilidade de manutenção, que será aqui explorada pelo Fernando. Relativamente ao sistema de informação que sustentou esta avaliação, foi de plena natureza, a informação secundária, que nesta fase final foi muito limitada pela exigibilidade da informação que nos foi disponibilizada e, portanto, embora no momento de avaliação intermédia tivéssemos tido acesso aos relatórios de execução do PPVI, dos relatórios e planos de atividades do CDI, no momento de avaliação final não tivemos acesso a estes documentos e, portanto, apenas podemos fazer, retomar algumas das conclusões da avaliação intermédia e não podemos concluir sobre, nomeadamente, sobre os graus de execução física e financeira do projeto, nem sobre a sua eficiência e eficácia, considerando as metas em termos de realizações que colocou inicialmente. Por outro lado, a informação primária foi possível recolher nestes dois momentos e decidiu sobre entrevistas individuais com participantes e assistentes pessoais e também a observação participante em reuniões. As entrevistas cuja informação alimenta também a avaliação final foram recolhidas em dois momentos, portanto, um momento intermédio, mas também um momento já afim do prazo do projeto, mesmo após o seu prolongamento, e que permite, então, perceber quais são os efeitos mais médio prazo que a participação nesta iniciativa teve nas pessoas atingidas pelo projeto piloto. Começando, então, por fazer uma análise daquilo que foram os processos de operacionalização e implementação do PPBI e que, de alguma forma, justificam quer os níveis de execução que foram sendo conseguidos ao longo do projeto, quer também dos efeitos e alguns efeitos que foram verificados. Aqui vamos analisar algumas dimensões, o modelo de gestão do projeto, a adesão aos princípios da vida independente, a questão da habitação que assumiu uma centralidade muito grande no PPBI, embora o Bela não estivesse dependendo do pressuposto da autonomia e da assistência pessoal, e começamos pelos princípios da vida independente e sobre alguma dificuldade que foi sentida na adesão aos seus princípios por parte de algumas participantes no projeto, algumas utilizadoras, e houve alguma resistência face à mudança, por suposto, com a inicio da assistência pessoal, e que a CIDA já fez referência, e com a imensa dificuldade que houve de integração, de um elemento que ainda era estranho, às suas vidas pessoais e familiares, e aos ambientes domésticos. Ora, isto teve consequências claras em termos daquilo que foi a limitação inicial da assistência pessoal a ambientes públicos, e portanto ela começou por ser implementada não no espaço de residência, mas sobretudo no espaço público, por esta dificuldade de acolher um elemento estranho nas famílias, e depois a manipulação de um modelo misto de apoio, em que o apoio familiar nos espaços domésticos permaneceu, e também há uma confusão entre a assistência pessoal e o apoio domiciliário, que tem a ver com a tal delimitação daquilo que são as possibilidades de intervenção das assistentes pessoais, e daquilo que são as necessidades das pessoas com deficiência. E por outro lado, a percepção da vida independente como supondo uma autonomia no espaço de residência, isto é, a autonomia, a residência própria, e que também teve impacto na forma como o projeto foi conduzido, na forma como ele decorreu, e os níveis de execução que foi apresentado. A isto, junto ao seu próprio modelo de gestão, que foi desenhado, isto tem a ver com a concepção do próprio projeto, com o modelo de gestão que foi desenhado para implementar a vida independente. Na verdade, o CDI procurou conciliar as regras, os procedimentos e o controle, que são inerentes à implementação de um projeto, nomeadamente um projeto piloto, que é financiado, que tem um prazo de execução imitável. Família! 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 E com, portanto, a filosofia da vida independente. E o CDI falou através da noção de um modelo de gestão flexível, em que o papel, assume um papel mediador, facilitador, entre as participantes, as assistentes e as pessoas da Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, estava estruturada em torno de uma forte autonomia das participantes, na gestão de todos os aspectos relativos à assistência pessoal. Ora, o princípio da autonomia das participantes apresenta-se como um princípio da vida independente e foi estruturante da ação da organização do projeto piloto. Mas, a verdade é que isso teve um impacto significativo naquilo que foram os níveis de execução física e financeira do projeto e que justificaram, aliás, que foram um dos fatores que motivou o seu prolongamento pelo facto de as horas previstas para serem utilizadas ao longo do projeto foram sendo adiadas, condicionadas à disponibilização da habitação. Portanto, temos aqui um conjunto de fatores que confluíram para uma gestão flutuante do número de horas de assistência pessoal e que levou a atraso nos níveis de execução física e financeira. Por um lado, a ausência de um plano de assistência pessoal formalizado, a autonomia e flexibilidade na gestão da Bolsa de Horas Global e da Assistência Pessoal, por outro lado, uma subavaliação do número de horas diárias de AP que seriam necessárias para fazer face à autonomização da morada de residência, a resistência que já falámos no processo de mudança na vida pessoal e familiar inerente à assistência pessoal e, portanto, esta invasão do espaço por parte de um elemento exterior não foi pacífica para as pessoas beneficiárias do projeto. E, por outro lado, um atraso significativo na entrega das habitações por parte da Câmara Municipal de Lisboa levou, então, a que, numa fase inicial, a gestão do número de horas de assistência pessoal fosse muito conservadora e, portanto, manteve-se um sistema misto de apoio, combinou o tipo de apoio convencional com o apoio das assistências pessoais e a acumulação de um número significativo de horas de assistência pessoal para utilizar para precaver, então, a entrada para as habitações e as necessidades legítimas de um número de horas superior para fazer face a essa mudança tão importante na autonomia das pessoas. Por outro lado, na fase final houve uma necessidade de contenção porque, por via das regras do projeto, houve a reposição das regras de utilização de horas de AP por dia que seria de nove horas diárias. Portanto, encontramos aqui uma tensão que é comum a outros, com temporalmente limitados, com controle de gestão particular e dependentes da observância de determinados critérios de desempenho, uma tensão entre os princípios teóricos e que são noteadores da vida independente com, nomeadamente, o controle das pessoas com deficiência sobre todos os aspectos relativos ao serviço e após recebidos. Portanto, uma tensão entre as exigências e os preceitos de um projeto de unidade temporalmente com os próprios princípios da vida independente. Ora, obtendo-se daí por salvaguardar os princípios de autonomia, que são princípios estruturantes da vida independente, e ao permitir que as pessoas participantes disposessem então inteiramente de numeradoras de assistência pessoal, pelo menos numa fase inicial e intermédia, as métricas de execução física e financeira acabaram por ser comprometidas numa fase intermédia. Consequências para a concretização dos objetivos do projeto de piloto, particularmente associadas ao teste do dispositivo de assistência pessoal, que se associam às questões que levantei há pouco. Houve alguma superversão dos critérios e dos limites inicialmente definidos para o projeto, que seriam de nove horas máximo de assistência pessoal por dia, por forma a garantir exatamente o teste do mecanismo de assistência pessoal num período de horas de assistência efetivamente necessárias para a autonomia das pessoas participantes. Isto é, houve aqui sempre esta tensão e acabou por ser privilegiando os princípios da vida independente relativamente às regras de um projeto integralmente cumprido numa perspectiva eventualmente mais burocrática. E depois condicionou a amplitude de experimentação do modelo de vida independente na residência original, habitual da pessoa com deficiência, num contexto que é frequentemente de coabitação com a família. Isto é, o facto de não ser potencializado ou não ser aproveitado a possibilidade de assistência pessoal no contexto habitual de residência limitou as possibilidades de avaliação da viabilidade do sistema de vida independente e isto é importante tratando-se de um projeto piloto que visa testar um dispositivo para ser desenhado na sua versão final e para ser replicado e transferido para outros contextos nacionais. E depois contribuí para degradar as conexões de trabalho das próprias assistentes pessoais, a que vamos voltar mais à frente, especificamente no que respeita à comuneração, porque numa fase, ainda durante boa parte da duração do projeto, as assistências pessoais estiveram dedicadas a um número muito reduzido de horas de assistência a distingir a viabilidade económica da prestação de serviço por parte destas pessoas. Depois, alguma dificuldade na adesão aos pressupostos e regras no modelo de gestão por parte das utilizadoras no que respeita e algumas dificuldades de gestão por parte do CDI destas dificuldades. As utilizadoras terão alguma resistência em assumir as obrigatoriedades de participação num projeto deste ano, nomeadamente a obrigatoriedade contractual de participar das caminhões. O CDI, perante isto, resolveu alguma passividade e alguma dificuldade na gestão dos consensos. E, por outro lado, há uma conflito de qualidade entre participantes na definição das próprias regras de funcionamento do projeto. Um outro domínio de implementação, nomeadamente a elevada abrangência dos critérios de seleção das pessoas participantes, teve também um impacto importante nas possibilidades de teste deste dispositivo. Especificamente, dando a homogeneidade das características sociodemográficas e da tipologia de incapacidades, no caso, a sobre-representação de mulheres, pessoas sem filhos, sem elevada ativa, formação superior e incapacidade motora, que não representam todas as pessoas com deficiência e as características diversas que têm e, portanto, também contribui para reproduzir as assimetrias socioeconómicas e não permite testar as possibilidades deste modelo em outro tipo de incapacidade e características sociodemográficas. A questão da habitação social, vou retomar, mas só que ela assinou uma grande centralidade no projeto e conduziu a alguns constrangimentos naquilo que é a condução de um projeto nos seus pressuportos e, portanto, mesmo não constituindo o núcleo essencial do projeto piloto, mas estando o uso da assistência pessoal programaticamente condicionada às disponibilidades e das habitações, o acesso aos focos municipais acabou por assumir um papel central em implementação do projeto e nas separativas das pessoas participantes. Ora, o atraso neste processo acabou por ter um impacto considerável nas possibilidades de execução e nas próprias pessoas utilizadoras, que parece que viram em si fomentada uma ansiedade e uma frustração e que impactou no padrão de uso das horas de assistência pessoal, que já falámos, expondo também o CDI alguma incerteza quanto às condições de implementação. Ora, sendo certo que, como disse atrás, o caso de execução, a transição para a habitação autónoma tinha implicações profundas na vida das pessoas com deficiência e, embora ela não tivesse sido condicionada programaticamente, a assistência pessoal não tivesse sido condicionada à sua disponibilização, seriam legítimas nas expectativas de aplicação das habitações logo no início do projeto. A excedência das habitações acabou por constituir-se um elemento de extorsão dos objetivos da PDI, no que seria o seu único núcleo essencial à assistência pessoal. Depois, as relações laborais e as condições de trabalho e a questão das assistências pessoais e daquilo que são os seus direitos e deveres e impactos das próprias formas de implementar a vida independente das pessoas com deficiência e o controle que elas têm sobre a forma como o serviço é custado. Ora, a assistência pessoal acaba por emergir como um mediador entre a pessoa com deficiência e o meio que as rodeia. A pessoa com deficiência gera, portanto, com as suas necessidades, os modos e os tempos de prestação da assistência pessoal. Isto reverte num modelo de organização de trabalho muito flexível e adaptável às necessidades da pessoa com deficiência, deficiência, implica um trabalho personalizado de corpo com necessidades das pessoas com deficiência e implica também uma multiplicidade de perfis da assistência pessoal, que depende, obviamente, naturalmente, das necessidades e expectativas das pessoas com deficiência. Mas isto, não havendo um plano de assistência pessoal personalizado e formalizado, como aconteceu neste projeto piloto, acabou por originar alguma definição das funções a desempenhar e alguns encontros e expectativas sobre essas funções e também alguma discricionalidade nas solicitações que, em alguns casos, terá limitado alguns daqueles que seriam também os deveres e os direitos, neste caso, das associações pessoais e subvertendo também aquilo que é a assistência pessoal e confundindo também um pouco com o apoio domiciliário e outra discricionalidade em algum tipo de solicitações, algum autoritarismo nas relações com a assistência pessoal e que levam à necessidade de recacionar o estatuto e as comissões de trabalho e os atores no sentido de criar alguma segurança e também a calcular os seus direitos e ainda que estabelecendo naturalmente os seus deveres. Mas, para além destas questões das funções a desempenhar, verificou-se uma grande dificuldade de compatibilizar um treze deste tipo de trabalho com as comissões laborais oferecidas, o que teve uma implicação nos perfis das pessoas que acabaram por assumir este papel, pessoas em situação de emprego, trabalhos em part-time, na maioria sem filhos, portanto, elas próprias com um perfil muito específico. E esta precariedade na relação de trabalho acabou por influenciar o tempo de permanência de assistências pessoais em funções no projeto piloto e uma elevada rotatividade. Portanto, de facto, estas evidências levantam esta necessidade de reequacionar este estatuto e as condições de trabalho destas pessoas que foi feito já com o decreto-lei de um movimento da vida independente que acalculou algumas destas fragilidades. Eu terminava aqui, por aqui, a minha apresentação, agora a palavra ao Fernando para continuar. Muito obrigada. Portanto, eu vou agora falar um pouco, podes fixar aí, vou agora falar um pouco sobre os impactos do projeto piloto. Nós, como a minha colega Mónica já referiu, conduzimos entrevistas semi-estruturadas a todas e a todos os participantes, ou era só um homem, do projeto piloto de vida independente, em dois momentos de avaliação, no momento da avaliação intermédio e no momento da avaliação final. Os dados que eu aqui apresento agora têm a ver com a avaliação final que decorreu entre março e julho de 2019. Nós entrevistámos as participantes e as assistentes pessoais também. Da análise das entrevistas que nós fizemos, identificámos um conjunto de impactos positivos e negativos sobre as participantes, utilizadores, sobre as famílias e sobre as assistentes pessoais, e é disso que eu vou agora aqui falar. Relativamente às participantes, nós identificámos cerca de cinco grandes impactos positivos na sua vida. Em primeiro lugar, o controle sobre as suas vidas. E aqui identificámos três níveis de controle sobre as suas vidas. A questão da responsabilização, que já foi aqui falada pela colega Silvia Portugal há pouco, que tem a ver com isto, a responsabilização destas pessoas sobre as suas próprias vidas, mas também sobre os aspectos da gestão da vida doméstica. Estas pessoas passaram a ser responsáveis por tudo o que tinha a ver consigo próprios. A autonomia de decisão é um outro aspecto dentro do controle sobre as suas vidas. Isto é, as pessoas passaram a ter a possibilidade de decidir sobre aquilo que querem e como querem fazer, e também a questão da liberdade. E eu passava só ao próximo slide, só para dar alguns exemplos deste controle. Nós temos aqui alguns relatos, eu ressalvava a questão da autonomia e decisão. Esta pessoa diz, às vezes quando uma pessoa tem que definir o seu espaço fica um pouco complicado, porque eu converso, mas quando é para dizer que não, que a minha vontade é esta mesmo, eu digo, parece um, às vezes, a pessoa tem que cavar uma trincheira e meter-se lá dentro. Nem que haja bombardeamentos toda a hora. Ter assistência pessoal, e o entrevistador pergunta, ter assistência pessoal permitiu-te criar esse teu espaço pessoal novamente? Muito mais, muito mais, em todos os sentidos. Desde as minhas deslocações para fora, ai vê se cais, ai vê se acontece. Isto tem a ver com a forma como a família interagia. Podes voltar atrás? Uma outra dimensão, um outro impacto, teve a ver com a inclusão. Isto foi extremamente interessante ver como a vida independente destas pessoas permitiu efetivamente aprofundar o processo de inclusão delas na sociedade e na sua comunidade. Em primeiro lugar, esta ideia de pertença e participação na comunidade, pode-se só avançar, de Mónica 2, a participação na comunidade, de poder, por exemplo, andar de autocarro. Este caso é paradigmático disso. Como esta pessoa nunca, ou raramente, andava de autocarro e como aquilo faz fazer parte daquela comunidade, ou utilizar os serviços da comunidade. Por outro lado, a inclusão através da socialização com os pares. E esta pessoa, é a mesma entrevistada, diz, mudou o que eu vivo, porque é muito diferente. Ou nós vivemos com pessoas jovens, ou nós convivemos com pessoas jovens como nós, há alturas em que o convívio com pessoas um pouco mais sénios. Mudou tudo. Isto quer dizer que muitas destas pessoas, porque estão encerradas pelas contingências da sua vida num espaço mais doméstico, acabaram por perder, e por um conjunto de barreiras, de perder esta socialização com os pares. Portanto, a vida independente, nestes casos, permitiu também que estas pessoas pudessem socializar com os seus pares. Por outro lado, permitiu também uma autonomização, teve este impacto de autonomização. Isto é, das pessoas se tornarem autónomas face às suas famílias, face ao elemento da família que era o seu prestador de cuidados. E aqui vemos o caso da mãe. Neste caso, esta pessoa viu-se, deu mais espaço à sua própria mãe, autonomizou-se face a ela. Ela diz, eu também quero dizer, a minha vida não ter que ser a minha mãe a dar-me esse apoio. Portanto, é exatamente esta ideia de se autonomizar face a este apoio de tipo tradicional ou convencional. Por outro lado, outro impacto positivo que nós identificámos foi a politização. Isto não é visível em todas e em todos os participantes do projeto piloto, mas na grande maioria, eles são só cinco pessoas, na maioria delas, portanto, basta que sejam três, a verificarmos uma efetiva politização destas pessoas. Quando eu digo politização, não estou a dizer partidarização. Estou a dizer agarrar, a conseguir olhar para a questão da deficiência como uma questão política. Perceber a questão da deficiência pelo lado dos direitos humanos. E isto é muito visível nestas pessoas. Elas ganharam uma consciência política da sua situação, de opressão e de exclusão na sociedade e transformaram isso numa bandeira também de reivindicação e de ação. Podemos voltar atrás? Finalmente, identificámos um outro impacto, foi o projetar o futuro. A Sílvia também já abordou esta questão e o projeto piloto permitiu a estas pessoas projetar o futuro em termos familiares, mas também em termos profissionais. A vida independente veio permitir que estas pessoas passassem a projetar, a criar sonhos para a sua vida, como a Sílvia há pouco falava. O sonho de constituir família, de viver com o namorado ou com a namorada, de ter filhos. Foi uma coisa interessante que apareceu já na avaliação final, passados dois anos e meio do projeto estar a decorrer. Mas também a nível profissional. Estas pessoas passaram a ter a possibilidade de aprofundar os seus estudos ou, pura e simplesmente, de criar empresas e as assistentes pessoais foram também um apoio neste trabalho na operacionalização destas questões mais burocráticas. Pode avançar? Uma das questões que nós, e a Mónica já reforçou isto também, não obstante a vida independente, não por supor a existência de uma residência das pessoas, as pessoas não têm que se autonomizar em termos de residência, apesar de que isso é o objetivo de qualquer pessoa, portanto pode ser o tópico desejar isto, mas efetivamente é algo que ajuda e o que nós vimos foi que a autonomização do espaço de residência, das pessoas do projeto piloto que passaram a viver nas habitações que foram cedidas e adaptadas pela Câmara Municipal de Lisboa, teve impactos altamente positivos nestas pessoas. O que nós vimos foi que amplificou os impactos da assistência pessoal, estes impactos positivos que nós falámos há pouco, por outro lado potenciou os impactos do controle das participantes sobre as suas próprias vidas e a sua autonomização e fomentou esta imaginação do futuro. Estas pessoas que falaram em constituir família são todas as pessoas que vivem, que já se autonomizaram em termos de espaço de residência. Podes avançar, Mónica. Em termos de impactos negativos, identificámos um grande impacto. Tem a ver com a insegurança, a incerteza e a gestão de expectativas. Isto face ao passado, face ao presente e face ao futuro. Face ao passado porque temos que ter em conta que a grande maioria de estas pessoas não tinha qualquer experiência de gestão, muitas vezes sequer das suas vidas, mas não tinha qualquer experiência de gestão de assistentes pessoais. Portanto, esta falta de experiência de gestão trouxe-lhes também algumas inseguranças e incertezas na forma como foram gerindo o seu presente. Não podes avançar, espera, só um bocadinho. Relativamente ao presente, tem a ver com um dos aspectos deste projeto piloto, que teve a ver com a inexistência de um backup de assistentes pessoais para que, caso a assistente pessoal ficasse doente, tivesse um filho doente, tivesse que faltar por outra qualquer razão, as pessoas não ficavam sem assistência pessoal. Isto criou uma grande insegurança que os participantes nos verbalizaram. O receio de não ter alguém que desse apoio. Mas também insegurança e incerteza relativamente ao futuro. Como nós vimos, este projeto teve três momentos. Teve um primeiro momento de dois anos, depois mais um ano, depois mais um ano, e depois passou para o Mavi. Isto criou grandes incertezas. Grandes incertezas inicialmente relativamente às casas, isto é, se as pessoas poderiam ou não continuar nas casas, uma vez que as suas vidas estavam centradas ali, mas também relativamente à continuidade. Será que o projeto vai continuar? Será que vamos ter que voltar para as casas onde vivíamos, dos nossos familiares, voltar a ter um modelo de apoio convencional? Portanto, isto criou uma grande insegurança e incerteza. Podes avançar, Márica. Relativamente à família, em termos positivos, nós identificámos que a autonomização das participantes, face à dependência da prestação de cuidados familiares, através da assistência pessoal, possibilitou uma maior disponibilidade e maior liberdade na gestão do tempo das famílias. E também uma melhoria na qualidade de vida e saúde dos elementos familiares. Isto é um impacto, nós conseguimos avaliar isto de forma indireta, uma vez que nós não entrevistámos familiares das pessoas participantes no projeto piloto, nós conseguimos chegar aqui através das entrevistas. Imagino que se tivéssemos entrevistado as próprias famílias, estes impactos seriam com certeza muito maiores. Podes avançar? Em termos de impactos negativos, e isto já surgia também quando da avaliação intermédia. São sobretudo sentimentos de perda, insatisfação e vazio por parte da família, que são originados por esta redução do raio de interferência familiar relativamente à pessoa com deficiência. Por outro lado, a insegurança face à entrada de pessoas estranhas na intimidade da família e a perda de liberdade na gestão do tempo e a redução da sua qualidade de vida das famílias. Isto parece contraditório, mas não é contraditório. Isto teve a ver inicialmente com uma resistência à mudança no início e um número insuficiente de horas de assistência pessoal no final do projeto, que obrigou a manter este sistema misto de apoio convencional por parte da família e de assistência pessoal. No início, as pessoas resistiram a avançar imediatamente para uma assistência pessoal em todas as áreas da sua vida e no final tiveram que o fazer porque não havia mais horas disponíveis para este apoio. Podes avançar? Relativamente às assistentes pessoais, peço desculpa. Os impactos positivos foram também bastante visíveis nas entrevistas. Em primeiro lugar, um novo olhar sobre a deficiência premiado pela noção dos direitos humanos. Depois, a descoberta da vida independente e a distinção entre apoio domiciliário e assistência pessoal. Isto é extremamente importante para uma assistente pessoal perceber esta diferença para poder adequar às necessidades da pessoa com deficiência e também do respeito das suas necessidades. Foi uma fonte ou foi um acréscimo de rendimento para estas pessoas também e uma experiência de trabalho numa nova área como fonte de emprego ou como potenciador de futuros empregos ou mesmo como aprendizagem para a criação de um negócio futuro, como nós verificámos. Avança? Quais são os impactos negativos? A Mónica já abordou alguns deles. A precariedade laboral e económica. A alteração inicial da estratégia de contratação das assistentes pessoais do contrato de serviço doméstico para contrato de prestação de serviços paga à hora de trabalho através de recibos verdes criou esta grande precariedade no trabalho, que era na relação do trabalho. Depois o grande impacto físico da função, que a Sílvia também já abordou na sua apresentação. Por outro, a elevada responsabilização individual face às condições contratuais. Quero dizer com isto que isto são pessoas que eram pagas a recibos verdes, mas que tinham sobre elas a responsabilidade de dar apoio àquela pessoa independentemente das suas próprias vidas, de ficarem doentes, dos seus filhos ficarem doentes, não poderem dar assistência. Portanto, acho que foi uma exigência bastante grande relativamente a estas assistências pessoais. E depois o desgaste emocional, que já se falou também, resultante da pressão psicológica associada às condições e relações de trabalho, a confusão face ao papel das APs, a falta de empatia mesmo e mesmo da agressividade por parte de algumas participantes na relação com as suas assistências pessoais. Depois, ao nível da comunidade. Nós identificámos duas dimensões, e isto está meio sobreposto. Conseguimos verificarmos que o projeto, este projeto, teve um elevado nível de impacto junto das pessoas com deficiência e das organizações para pessoas com deficiência informal. Quando o projeto começou, e nós vimos isto nos grupos focais que desenvolvemos a nível nacional em 2017, quando este projeto começou, a vida independente era praticamente desconhecida das pessoas com deficiência e das organizações a nível nacional. Hoje em dia, a vida independente faz parte da linguagem das pessoas com deficiência e das organizações na área da deficiência. E, como eu já referi, isto serviu também de grande pressão e influência nas novas políticas de deficiência, nomeadamente a criação do MAVI. Infelizmente, este projeto teve um mais impacto na sociedade portuguesa em geral. Isto é, aquele trabalho de mudança de mentalidades que falávamos na mesa anterior. O impacto do PPVI, como nós verificámos, foi muito tênu na sociedade em geral. Por um lado, o projeto apresentou uma grande dificuldade na mediatização desta experiência piloto. Por outro, a comunicação social apresentou-se também relutante em noticiar esta iniciativa política inovadora e revolucionadora da vida das pessoas com deficiência em Portugal, pela sua falta de mediatismo que o PPVI não conseguiu criar. Por outro lado, o PPVI não incorporou como prioridade da ação a difusão, junto da sociedade portuguesa, desta nova filosofia de vida e deste direito consagrado na Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência na Sociedade Portuguesa. Só, já muito no final, a análise da sustentabilidade da iniciativa. O que nós verificámos foi que, a nível sistémico, o PPVI permitiu transportar para o contexto nacional uma experiência também, ela, piloto, desenvolvida a nível local, com o início do MAVI, que permitiu replicar um pouco a experiência do PPVI a nível local. A nível das pessoas beneficiarem as diretas, os utilizadores e as utilizadoras viram mantida a condição que foi propiciada pelo PPVI, isto é, foi assegurada uma transição entre o projeto piloto e o movimento de apoio à vida independente, manter as condições asseguradas pelo PPVI, isto é, pessoas que já estavam nas casas, mantiveram-se nas casas, e permitindo aos utilizadores manter as assistentes pessoais. Isto foi extremamente importante. O prolongamento, no ano de 2019, visou precisamente isto por parte da Câmara Municipal de Lisboa e a de louvar que isto tenha acontecido. Ao nível das pessoas, dos beneficiários indiretos, isto é, as assistentes pessoais, elas viram também a possibilidade de transição da sua relação para os cavis. Mónica? Só mesmo para terminar, eu queria terminar voltando ao que é a vida independente. Há muito, há alguma insegurança sobre o que é a vida independente e alguma controvérsia. A vida independente é uma coisa muito simples, e eu uso sempre esta definição do Colin Barnes e do Geoff Mercer, que diz basicamente que a vida independente significa que todas as pessoas com deficiência tenham a mesma escolha, o mesmo controle, a mesma liberdade que qualquer outro cidadão ou cidadã, em casa, no trabalho e como membros de uma comunidade. Acho que este conceito é extremamente abrangente, mas diz exatamente o que é a vida independente. A vida independente serve para permitir que as pessoas com deficiência tenham os mesmos direitos que as pessoas sem deficiência e possam viver na comunidade e participar nas suas comunidades como qualquer outra pessoa. Não significa, todavia, que as pessoas com deficiência sejam autossuficientes, mas apenas que qualquer assistência prática que é solicitada por estas pessoas deverá estar sob o seu controle. A vida independente tem um conjunto de princípios. Eu identifico aqui os quatro principais princípios. O Ratska de manhã abordou alguns deles. Se nós olharmos para estes princípios e olharmos para os princípios, para as condições que o Ratska identificou de manhã, o projeto piloto não respondeu a alguns deles, a alguns destes princípios. Estes princípios são basicamente a autodeterminação, a escolha onde e como viver, o controle sobre os serviços de apoio que empresta, como e quando, e a remoção das barreiras incapacitantes na sociedade. Isto é, é uma visão holística da vida independente. Estas barreiras incapacitantes são barreiras a nível cultural, a nível arquitetónico, são todas as barreiras que impedem que as pessoas com deficiência participem como cidadãos e cidadãs na nossa sociedade. E como nós vimos no painel da manhã, as principais dificuldades das pessoas com deficiência, nós identificámos, não são dificuldades de nível individual, são dificuldades a nível social, são barreiras que lhes são criadas e que as impedem de participar na sociedade. Quando eu dizia que o projeto piloto da Câmara não respondeu a todos estes princípios, eu remeto novamente para as condições que o Ratska identificou. Em primeiro lugar, a questão do controle sobre o dinheiro e os pagamentos diretos. O projeto piloto não permitiu que isso pudesse acontecer, teve a ver com contingências do próprio país e das regras de como funcionavam estes pagamentos, mas também ao nível da elegibilidade. Nem todas as pessoas eram elegíveis para aceder a este projeto. Portanto, ficou comprometido em termos a estes níveis e não, como a Mónica já disse, não permitiu a homogeneidade da amostra que foi construída, não permite testarmos vários cenários pessoas com diferentes condições socioeconómicas, étnicas, culturais, que isto pudesse ser testado. E Lisboa tinha sido um excelente laboratório para testarmos isto. Efetivamente, não foi possível. dizer que a vida independente procura responder às necessidades das pessoas com deficiência. Estas necessidades são iguais a todos nós, mais as necessidades, podes avançar, Mónica, mais as necessidades específicas das pessoas com deficiência. Elas já foram identificadas por um conjunto de organizações, como podem ver neste último slide, mas não estão todas aqui. As próprias pessoas com deficiência, para a sua vida independente, têm que identificar quais são as suas necessidades a nível pessoal para acrescentar aqui. E terminava agradecendo a todos e a todas e agora estamos disponíveis para questões e peço desculpa pelo adiantado da hora. Obrigado.